Ok, alunos! Isso, voltamos aí para a revisão de 5 minutos. Então, joga na tela e confere comigo lá. Aula 42, 44.2, na verdade. Bom, 44.2, o impacto da globalização, parte 2. Esse é o assunto, tá bom? Vamos lá revisar o que eu falei agora há pouco para vocês. Nós temos aí a União Europeia, que vai ser um bloco econômico e político, lembram? Criado em 92, a União Europeia. Mas antes se chamou Europa dos 6, Europa dos 12, CEE, Comunidade Econômica Europeia. Até chegar ao nome de União Europeia em 92, tá bom? Na explicação da aula eu mostrei essa sequência aí. Então, a União Europeia é um bloco econômico criado em 92 para estabelecer uma cooperação econômica e política. Veja só, cooperação econômica e política entre os países europeus. Atualmente, são 28 membros, países membros, que compõem a União Europeia. E eu até falei o nome desses países. O objetivo busca se construir um dos... Reconstruir dos danos da Segunda Guerra Mundial, bem como também prosperar a paz entre a Europa. E durante a minha explicação, eu deixei claro que, além de ser um bloco político, ele também é um bloco econômico, né? Então, de ajuda entre si. A partir do momento que você perceber aquela coisa, né? Mexeu com um, mexeu com todos. E quando você entra para esse bloco, você é beneficiado. Como empréstimos, qualquer tipo de auxílio possível. Então, eles conversam entre si. Depois, eu falava sobre a xenofobia e racismo. A xenofobia é a aversão a outras raças. O cara que não aceita outras raças. Por exemplo, um branco não aceita o negro. O negro não aceita o branco. Mas tem, professor? Tem. Tem. Existe. De ambos os lados. O Brasil apresenta casos de racismo e xenofobia. O último caso aconteceu com os... Os venezuelanos, né? Lá em Roraima. Que, necessitando da ajuda do governo federal, eles acabaram pedindo auxílio, liberação para poder entrar no país. E aí o governo vai e acaba concedendo esse visto. E ao chegar aqui no país, eles, em busca de emprego ou de trabalho, queriam voltar a ter dignidade, né? Devido ao governo autoritário que existe na Venezuela, eles acharam melhor vir para o Brasil. Não existem uma cultura ou uma raça melhor que a outra. Todos nós temos nossas particularidades. E eu não vou entrar muito nesse tema porque ele é um tema polêmico. Polêmico no sentido da pessoa que vai receber isso. Mas ele é muito fácil de entender. Quando se quer. Aí, também durante a aula eu falei sobre a construção do Japão. O Japão se tornou uma das maiores economias do mundo. Lembrando que no século XIX nós tivemos a famosa Era Meiji, que é o processo de industrialização do Japão. E quando veio assim na Guerra Mundial, o Japão até foi bombardeado na cidade de Urochima e Nagasaki pelos próprios Estados Unidos. E depois de décadas, os americanos oferecem empréstimo para que possa ser reconduzido o Japão. Então, como foi que se deu essa reconstrução e reforma? Relações entre os Estados Unidos e o Japão foram norteadas através do Plano Colombo. Acenaram um acordo, celebraram esse acordo para poder abrir o espaço para o desenvolvimento. O Japão desenvolveu-se uma política de desenvolvimento econômica muito bem sucedida. Lá, inclusive no Japão, não aceita corrupção, tá, gente? Vários países asiáticos não aceitam isso. Uma notável expansão industrial conduziu o Japão à segunda posição entre as maiores economias do mundo. E aí as grandes empresas acabaram se destacando, sendo criadas no Japão. A expansão econômica destaca-se da produção de exportação de veículos como equipamentos eletrônicos e artigos de informática. Quando você vê assim um oriental, já imagina que o cara é inteligente, viu? Isso mesmo. A população japonesa possui um elevado poder de consumo. O Japão importa de outros países apenas produtos agrícolas e matéria-primas. Essa matéria, ele acaba industrializando lá. Por isso que as principais marcas aí, ó, Toyota, Mitsubishi, Toshiba, Nissan, Mitsui, Honda, Suzuki, Nissin e vários outros, são todos japoneses. Então, eles fizeram por onde? E continuam fazendo. Continuam fazendo. Então, o Japão se tornou uma potência. E cada vez mais se superando. E olha que o território é muito pequeno. Vocês imaginam se os japoneses estivessem no Brasil? Olha o tanto de terra, olha o espaço. Eu acho que seria uma hiperpotência. Tá bom? Bom, agora é o seguinte. Eu vou te deixar com a hora da atividade. Daqui a pouco eu volto para fazer a correção dessas atividades aí, tá bom? É jogo rápido. Já já estou de volta. Tchau, tchau. Ok, Alanos, estamos de volta. Estamos de volta para fazer agora a revisão da atividade, né? Vamos corrigir. Joga na tela, para mim, eu tenho aí a primeira questão. Ela vem trazendo o seguinte, olha lá. Ela trazendo o seguinte. A pergunta que tem é essa. É de o seguinte. Assinale qual das alternativas abaixo não apresenta as características da União Europeia? Preste bem atenção, Alouro. Lá é a pergunta. Assinale. Qual a alternativa abaixo? Não. Não. Representa as características da União Europeia. A. Livre circulação de pessoas, bens e mercadorias. B. Maior bloco econômico do mundo. C. Impõe vários requisitos para adesão de novos membros. D. Tem o euro como moeda oficial, porém não adotado por todos os países membros. E. É um Estado unificado e soberano sobre todo o território europeu. Analise. Veja direitinho. E aí? Assinale a alternativa que não representa as características da União Europeia. Vamos lá. Em um país da União Europeia, existe a livre circulação de pessoas, bens e mercadorias? Sim ou não? Em um país membro da União Europeia, é visto como o maior bloco econômico do mundo? Em um país membro da União Europeia, é visto como o maior bloco econômico do mundo? Lembro? Sim ou não? Letra E. A União Europeia é um Estado unificado e soberano sobre todo o território europeu. É um Estado unificado? Peraí. Mas a União Europeia não é um conjunto de países? Como é que está falando que é um Estado? Já sabe a resposta, aluno? Ficou claro, né? Ficou claro? Resposta correta é a letra E. Quer dizer que é não correta, né? Que é não correta. Então, assinale qual a alternativa abaixo não representa as características da União Europeia. É um Estado unificado e soberano sobre todo o território europeu. Fechou? Próxima questão. É da PUC. Questão 2. Ela vem dizendo o seguinte. A história japonesa desenvolveu-se aceleradamente no pós-segunda guerra mundial. Entre outros motivos, esse fator deveu-se a aos grandes investimentos de capitais norte-americanos em grupos industrializados japoneses. Será? B. A presença no país de grandes reservas de carvão, petróleo e minério... Opa! A presença no país de grandes reservas de carvão, petróleo e minério de ferro. Será? C. A existência de grande mercado comprador representado pela China e pela Coreia do Sul. Oh, louco! Será? Letra D. A localização privilegiada do país em relação aos mercados americanos e europeus. O quê? A localização do Japão é privilegiada? Mas de jeito nenhum. Eu já eliminava essa questão aí. Letra E. A existência no país de enormes reservas de ouro que permitiram elevadas exportações de capitais. Claro que não. Então, assim, aluno, tu observa que somente pela leitura do texto, dessas questões, você elimina. Para você que assistiu a aula, que prestou atenção, que fez as anotações, vai saber muito bem responder qual a alternativa correta aí. Porque durante a aula eu expliquei em detalhes. Confere? Vamos lá. Resposta correta, então? Claro, claro que seria essa. A indústria japonesa desenvolveu-se aceleradamente no pós-guerra mundial. Entre outros motivos, esse fator deveu-se aos grandes investimentos de capitais norte-americanos e grupos industrializados japoneses. Durante a explicação da minha aula, eu deixei claro. Houve a acelerada da guerra mundial, os americanos destruíram uma das maiores cidades do Japão, Hiroshima e Nagasaki. E depois, eles irão oferecer empréstimo através do plano Colombo. Talvez irão se superar o acontecido durante a guerra mundial. E aí, vamos celebrar esse acordo, o plano Colombo. O que vai levar grandes investimentos de capitais norte-americanos aos grupos industrializados japoneses. Fechou? Hora do Enem. Essa agora é com você. Agora vamos para a hora do Enem. Vamos lá. Eita, parece que ele é grande. Palavra de ordem. Símbolos, propaganda, atos públicos, vandalismo e violência são, atualmente, manifestações de hostilidade frequente contra estrangeiros na Europa. Os países onde mais intensamente tem ocorrido conflitos são Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica e Suíça. Sobre um fenômeno social enfocado pelo texto, é válido afirmar que se trata de conflitos. Vamos lá. A, civis e militares relacionados às formas históricas de exploração dos países do chamado Terceiro Mundo. B, ligados ao nacionalismo, ao racismo e à xenofobia, no contexto globalizado das grandes imigrações internacionais. C, entre os imigrantes da diversas nacionalidades que invadem a Europa, atualmente na disputa por empregos e por melhores condições de vida. Letra D, culturais, principalmente causado pelo conflito armado entre países católicos e protestantes, mas também, sobretudo, conflitos contra países islâmicos. Letra E, étnico e sociais, decorrentes das dificuldades de desenvolvimento de países europeus em continuar a sua industrialização nos setores tecnológicos de ponta. Qual seria a resposta, aluno? Seria A, B, ligados ao nacionalismo, ao racismo e à xenofobia no contexto globalizado das grandes imigrações internacionais. E aí, nós já tivemos vários problemas. Teve o terremoto do Haiti, teve a questão do governo autoritário da Venezuela, teve a questão de Cuba, já vários exemplos de imigração que vieram, pessoas que fugiram dos seus países pedindo proteção, abrigo, inclusive, presos políticos, né? Tudo isso veio a acontecer. Então, está ligado ao nacionalismo, ao racismo, à xenofobia no contexto globalizado. Próxima questão. O Japão importa de outros países grandes quantidades de produtos agrícolas e matérias-primas. Que matéria-prima ele acaba trazendo? Aí, vamos lá. Quais os motivos que levam o Japão a importar esses produtos agrícolas e matérias-primas? Essa é uma questão aberta que você deveria dissertar, escrever, tá, aluno? Fazendo isso, tá de boa. Vamos lá. Isso daqui, ó. O Japão, ele tem um território pequeno. Há pouco espaço para a prática da agricultura. No território também existem poucas reservas de recursos minerais. Então, a pergunta foi, quais os motivos que levam o Japão a importar esses produtos agrícolas e matérias-primas? É isso daí, ó. Há pouco espaço. Tanto é que você vê um japonês fazendo horta na varanda de casa. Todo e qualquer espaço pequenininho que eles alcançarem, eles acabam fazendo a sua horta ali. Então, eles aproveitam o espaço. Um kitnet, nossa, ele entra de frente e sai de costas. Mas, dependendo do local que ele vai alugar, sai muito caro. Isso em qualquer parte do mundo. Em Londres, em Nova Iorque, em São Paulo. Pode ser um por um. Três por três. Mas, acaba sendo muito caro. Aluno, eu fico por aqui e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.